Bom dia, muito bem, entrando no ar aí mais um TV Esportes, é sexta-feira e hoje a gente começa falando de futsal, tem muitos futsal hoje no programa, está de volta a Liga Nacional de Futsal, a principal competição da modalidade em todo o país, dois times gaúchos seguem na briga pelo título deste ano, mas só um deles, a ACBF, entra em quadra nesta sexta-feira. Por conta da Copa do Mundo de Futsal, a LNF ficou mais de um mês parada, mas a espera acabou. O campeonato é retomado hoje com o início das oitavas de final. Oito clubes ficaram pelo caminho após a fase de classificação, mas 16 times seguem firmes na busca pelo título de 2024. Entre eles estão a ACBF e o Atlântico de Erechim, que é o atual campeão. Este ano, a açoeva de Venâncio Maires não conseguiu chegar aos playoffs. Com cinco títulos da Liga no currículo, a ACBF sonha com o Hexa, um título que pode ser conquistado diante da sua torcida. É que Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, foi escolhida para sediar a final da Liga em dezembro. Desde o ano passado, a decisão da LNF é em jogo único. O primeiro adversário da ACBF nos mata-matas é o Minas, clube mineiro que nunca ganhou a Liga, mas é o único a ter disputado todas as edições da competição. O duelo desta sexta-feira vai começar às seis horas da tarde na Arena UniBH, em Belo Horizonte. O confronto de volta no Rio Grande do Sul acontece no dia 19 de outubro. Já o Atlântico, de olho no bicampeonato, só vai para a quadra na noite de segunda-feira, igualmente longe de casa. O opositor do Galo, nas oitavas de final, é o Santo André de São Paulo. O segundo confronto será em Erechim, no dia 21 deste mês. As equipes de melhor campanha na fase de classificação, além de poderem decidir em casa, jogam pelo empate caso ocorra prorrogação no confronto de volta. Vamos continuar falando de decisão, decisão no futsal, na série prata da Federação Gaúcha. O Vamo Dali, aqui de Porto Alegre, capital, fazendo história. Joga amanhã, segunda partida contra a AVF de Manuel Viana. No primeiro jogo, baita jogo, empate em 7x7, emocionante ali. E hoje, aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo o Marlon Forgiarini, às vezes eu me complico aqui, mas é o goleiro da Vamo Dali. Tudo bem, Marlon? Tudo bem, uma boa tarde. Boa tarde a todos que estamos assistindo. Pedreira, né? Pedreira amanhã, né? Cara, pedreira, já foi uma pedreira em casa. Já foi, já foi. Foi um baita jogo, né? Onde nós saímos ganhando, tivemos a vantagem no placar, no final do jogo eles tiveram a vantagem, conseguiram fazer a virada. 7x5, final do jogo, faltando dois minutos, conseguimos buscar o empate. No último lance do jogo, deixamos de virar. Está em aberto, vamos em busca da vitória, um placar simples nos classifica para a semifinal, que é o nosso objetivo. E estamos trabalhando forte aí, trabalhamos forte semana para fazer um grande jogo amanhã. Diante do cenário hoje, a gente sabe e falou, relatou várias vezes aqui, das dificuldades do Vamo Dali. Teve várias modalidades, enfim, mas o Vamo Dali foi uma equipe muito prejudicada em virtude das enchentes, questão do ginásio mesmo, local que estava definido, teve que mudar. Mudança, uma série de fatores. Diante desse cenário, como chegar, já chegaram muito bem, como num jogo desses, o que é o emocional? É mais o emocional? É mais, vamos dizer assim, o poder da força do time? A técnica, a gente não é nem questão de abandonar, mas a gente, é muito coração ali na chute, como chega um jogo desse nível? Exatamente, em virtude das enchentes aí, nosso time logicamente foi o mais afetado, todos praticamente do plantel foi afetado pela enchente. Eu fiquei 33 dias fora de casa, na casa de amigos e 80 ou 90% do grupo também ficou na mesma situação. Então, nós começamos o campeonato sem treinar, então nós tivemos que pegar o conjunto na competição. Então, todos os times vinham treinando e nós iniciamos o campeonato com dois treinos. Então, logicamente, foi mais difícil, foi mais trabalhoso, foi mais brigado, mas assim, se tem uma coisa que serviu essa enchente foi para unir mais o grupo, nos unir, nos aproximar, porque realmente todo mundo se ajudou, todo mundo auxiliou um outro, uniu muito mais o grupo, então nos treinos, nós nos ajudamos na equipe, ajudamos quem nós pudermos e isso nos motivou mais. Então, nós estamos muito motivados, o grupo está muito fechado, nós estamos treinando bastante forte para buscar essa vaga que nós merecemos por tudo que nós estamos lutando e trabalhando para isso. É mesmo, passaram rengues aí, é uma situação bem complicada. Bom, pois é, Manuel Viana é longe, como uma logística, como é, em virtude até o fato de falta de apoio, toda essa questão, é dificultoso, né? Fazer um campeonato como a Série Prata, viagens tão longas, como a logística, até mesmo como assim a logística para amanhã? Exatamente, né? Como eu vinha te falando aqui anteriormente, nós pegamos várias viagens longas na competição, fomos a Itacurubi, fomos a Alegrete, agora temos o Rio Manovianas. Então, horas e horas de viagem, né? Tudo com viagens de mais de sete horas de viagem, então isso também é um fator que nós temos que cuidar, porque chega perto da hora do jogo, tem que cuidar a musculatura, porque tu chega fadigado na hora do jogo, certo? Então, tem que dar uma atenção especial ali também para a alimentação, para que consigamos desempenhar um bom futebol dentro de quadra, mas é bem trabalhoso, é bem difícil. A parte mais difícil para mim é a logística mesmo, porque é desgastante, né? Muito tempo de viagem dentro do ônibus. O atleta, no caso desse, ele precisa, como ele se chama, soltar a musculatura? Exatamente. Uma viagem longa desse nível para logo em seguida entrar em quadra? Exatamente, né? Tem que cuidar a alimentação ali, para não fadigar demais os músculos, né? Soltar a musculatura, fruta, para te relaxar, relaxar os músculos e conseguir desempenhar um bom futebol dentro de quadra. Pois é, né? É, porque senão dá lesão, né? Exatamente. Se tu não te alongar, não aquecer bem antes da partida, tu abre um músculo ali, com certeza. Pá, que lance. Bom, para te ver a quantidade de dificuldades que o Vão Mudar passou esse ano, não foi fácil, e mesmo assim, está aí, quase, vamos dizer assim, é um jogo da semifinal, né? Isso que é o bacana, né? Cara, graças a Deus conseguimos, o primeiro objetivo que era passar de fase, para os mata-mata, os play-offs. Agora estamos no segundo objetivo, não é fácil, mas a gente está num crescente, é o segundo ano de profissional, o ano passado, o primeiro ano de profissional na bronze, conseguimos subir para a Série Prata, e esse ano o objetivo primeiro classificar, e agora o próximo objetivo é passar de fase para tentar passar a semifinal e subir para ouro em dois anos, estar na elite do futebol gaúcho. É uma história. Pois é, para tudo isso, a gente fala aqui, né, que é sempre importante apoios, né? O Vão Mudar é uma equipe aqui de Porto Alegre, que como tu falaste mesmo, né, teve dificuldades na questão até de apoio, logístico e tudo mais. É, cara. E para isso, todo apoio é importante, qualquer apoio que for é importante, né? Entre eles, como a gente estava falando até anteriormente, que era a questão das rifas, né? Exatamente, o Vão Mudar está fazendo uma rifa, uma rifa solidária, para ajudar nos custos, né, como a gente estava falando antes. As viagens têm um custo muito elevado, né? Então, essa rifa é para ajudar nas viagens, para ajudar na logística, alimentação dos atletas, em tudo que precisa, os custos, né? Então, é difícil fazer o futebol, quem é do meio do futebol sabe. Então, quem puder ajudar a comprar a rifa, a rifa é R$ 2,00, está no Instagram do Vão Mudar. Está aí, está ali embaixo o Instagram. Está ali embaixo o Instagram do Vão Mudar. É R$ 2,00 o número. O primeiro prêmio é uma JBL Gol, o segundo prêmio é uma camisa do Vão Mudar e o terceiro prêmio é um boné do Vão Mudar, certo? Tem também uma ação para o maior número que um comprador, o maior comprador vai ganhar um boné do Vão Mudar e o segundo maior comprador ganha uma bolsa também do Vão Mudar personalizada. Então, ajudem lá, o que vim é bem-vindo, porque não é fácil, gente, é bem trabalhoso, é bem difícil o apoio no esporte aí no futsal. Só para o pessoal confirmar, o pessoal acompanhar o jogo amanhã, a partir de que horas, qual o canal, no próprio Instagram o pessoal vai poder acompanhar, como o pessoal pode acompanhar a partida? Amanhã às 8 horas, passa no canal da VF, lá de Manoel Viana. Então, a partir das 8 horas começa a partida e espero que dê tudo certo e a gente possa trazer a classificação para o Porto Alegre. Entrando no Instagram, o pessoal também encontra essas informações. No Instagram do Vão Mudar é postado ali os jogos ali, as informações para que consigam assistir a partida. Maravilha. Marlon Forziarini, goleiro aí do Vão Mudar. Boa sorte, tá bom? Boa viagem. Boa viagem para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Nosso papel. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando e representando o Vão Mudar. Quero mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo, para minha esposa, para meus filhos. E agradecer o espaço aí. Espero que dê tudo certo. Obrigado pela torcida aí de todo mundo. Maravilha. Obrigado, Marlon. Obrigado. Valeu. Até mais. Liga Nacional de Basquete começa neste final de semana. Caxias do Sul e União Corinthians são os dois times gaúchos na competição. A equipe de Santa Cruz acerta os últimos detalhes para a sequência dos Jogos Fora de Casa. Confere na reportagem da Unisc TV. A preparação segue a todo vapor para o início do NBB 2024-2025. União Corinthians estreia no dia 15 de outubro contra a Unifacisa na Paraíba, em uma série de três Jogos Fora de Casa. Em princípio, a gente tem que focar muito no nosso time, na evolução do time. O time precisa evoluir, melhorar, fazer os movimentos melhores, a defesa mais forte, enfim. E, lógico, sempre pensando no adversário. Então, a gente sabe que a Unifacisa também está com um time diferente, manteve a base, mas tem jogadores novos. Está um time muito forte, vai jogar em casa. Fez bem a preparação lá na Argentina, dos quatro jogos, ganharam três. Para a atual temporada, nove jogadores foram contratados. Apenas três continuaram. O principal destaque é o americano Dwayne Johnson. Vai começar o NBB. E todos querem ver a União Corinthians em quadra. Agora, tênis. O gaúcho Orlando Luz entra em quadra daqui a pouco em busca de um lugar na final da chave duplas do Challenger de Vila Maria, na Argentina. Orlandinho, como também é conhecido o tenista de carazinhos, seu parceiro, o paulista Marcelo Zorman, vão medir forças com uma dupla da casa, os argentinos Hernan Casanova e Santiago Taberna. Quem vencer o confronto garante presença na decisão da chave de duplas da competição, que é disputada em piso de Saibro. Ontem, nas quartas de final, Luz e Zorman venceram o brasileiro Matheus Alves e o argentino Mariano Kestelboin em dois sets, parciais de 7-6, 6-3, após uma hora e vinte e seis minutos. Lá na Europa, o caixense Marcelo de Moliner não teve a mesma sorte ao cair nas quartas de final da chave de duplas do Challenger de Rouen, na França. Demo e o seu companheiro norte-americano Christian Harrison foram derrotados com um duplo 6-4 pelo indiano Sairan Balaji e o cazaque Alexander Nendovyazov. Final de semana com o feriado promete muito esporte para atletas e equipes gaúchas. As sexta e sétima etapas do Campeonato Gaúcho de Motocross e Copa Cidades de Motocross acontecem neste final de semana em Ibirubá, noroeste do estado. As provas ocorrem na Ípica Ibirubense. A programação inicia no sábado com as provas oficiais em diversas categorias. A quarta Copa Integração de Patinação Artística será realizada em Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre, neste sábado e domingo. A competição ocorrerá no CT Clube Pátino, localizado na Rua Paz de 485. Ping Pong. Montenegro recebe amanhã a nona etapa do Campeonato Estadual da Modalidade. As partidas acontecerão no Centro Social e Esportivo Campo do Meio, a partir das duas e meia da tarde, em disputa, a primeira e segunda divisões e a divisão de acesso. E tem decisões para os times gaúchos de Boloval. Os soldados de Santa Maria enfrentam neste sábado o T-Rex de Santa Catarina. A partida está marcada para as quatro da tarde no Complexo Esportivo de Timbó, estado vizinho. E no rugby, é tudo ou nada para o Farrapos de Bento Gonçalves. O time disputa a final do brasileiro masculino de Rugby 15 neste sábado às três da tarde contra o Jacareí. Automobilismo. Neste final de semana, o autódromo de Tarumã se transforma no epicentro da velocidade. A Copa HB20 realiza amanhã sua sexta etapa. A NASCAR Brasil Series disputa a penúltima etapa, definindo os campeões do brasileiro. E os pesados caminhões da Copa Truck estarão em pista. Serão disputadas as baterias da sétima e antepenúltima etapa da temporada. E não poderia faltar os nossos estaduais de futsal. A Série Ouro tem quatro jogos pelas oitavas de final, todos às oito da noite de amanhã. Destaque para a Açoeva e Rio Grandense em Venâncio Aires. Na primeira partida, a Açoeva levou ao melhor e joga por um empate. Pela Liga Caúcha, ocorrem os últimos confrontos da primeira fase. Neste sábado, serão oito jogos acontecendo às oito da noite. E nós vamos ficando por aqui. Encerramos com gols da vitória de 3 a 0 da Agafuc sobre a APADV de Belo Horizonte pelo brasileiro de futebol de Cegos. Com a vitória, a equipe de Canoas vai disputar no sábado uma das semifinais da competição. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti